Hoje não me sinto sozinho Toda a paz que eu procurava Na sua palavra Eu sinto que já encontrei E no carinho do seu abraço O vejo guardado Sem medo do que já passei Glória, aleluia Escutem por favor com atenção Escolhe a mão de um homem Quem me trouxe paz ao coração Glória, aleluia Escutem por favor com atenção Estou a mão de um homem Quem me trouxe paz ao coração O nosso amor está confirmado É algo sagrado Que habita em meu coração Tem o tamanho do mundo A fé e a força Que eu tenho na oração Ele é toda a eternidade A nossa verdade A mão que na estrada conduz Eu estou a mão de um homem E grito para o mundo Ele se chama Jesus Glória, aleluia Escutem por favor com atenção Estou a mão de um homem Quem me trouxe paz ao coração Glória, aleluia Escutem por favor com atenção Estou a mão de um homem Quem me trouxe paz ao coração Glória, aleluia Quero que você também sinta isto Glória, aleluia Glória, aleluia Conheçam o amor de Jesus Cristo Glória, aleluia Escutem por favor com atenção Estou a mão de um homem Quem me trouxe paz ao coração Glória, aleluia Escutem por favor com atenção Estou a mão de um homem Quem me trouxe paz ao coração Glória, aleluia Escutem por favor com atenção Estou a mão de um homem Quem me trouxe paz ao coração Glória, aleluia